Perguntaram-me o que é ser Rony. É elevar a capacidade de ser policial exponencialmente. Um orgulho, hoje, mais um ano de comemoração. Quem foi, quem é e quem será, comemora. Uma ideia vermelha. Pra mim a Rony significa família. E doce. Dessa companhia que eu tenho muito orgulho. Que continuem enobrecendo essa unidade. Que continuem trabalhando com honradez. Porque esse a Rony é o que é hoje. Trabalharam muito. E hoje ela tem o know-how que tem. Tem a qualidade, o nível de excelência e o reconhecimento que tem. Sejam policiais não da Rony. Sejam policiais de Rony. Muito orgulhoso ter servido essa unidade. Quando fiz muitos amigos. Atendi muita coisa. E que eu levei pra minha vida. Eu levo pra minha vida até hoje. Mas com certeza aí a fase que mais marcou na minha carreira foi a Rony. Tenho muito orgulho de ter participado dessa história. A Rony é uma família. A Rony é uma unidade. A sociedade paranaense, o cidadão paranaense, quando vê uma viatura preta, uma viatura de Rony, ele sabe que ele pode dormir tranquilo. Ele sabe que vai ter alguém velando pelo sono dele e pelo sono da família dele. Ou vai estar velando pela família dele enquanto ele estiver fora de casa. A Rony tem como característica principal o seu pessoal, que é a motivação. Essa vontade de guiar e cumprir a missão. E toda pessoa de bem sabe que está segura quando vêem os policiais de Rony. Sempre foi um orgulho. O nome Rony não é simplesmente um nome. Ela é um estilo de vida. Além de ser excelência e referência em patrulhamento. Significa o curso seguro. Quando ela está na rua, o lado mais teme. E eu tenho certeza que a sensação de segurança é bem melhor com vocês juntos. A Rony, para mim, significa uma grande realização profissional em minha vida. Além de ser uma tropa de elite da PNTR, em referência no patrulhamento policial de alto risco, para mim, que serviu na Rony, ela é uma grande família. E o que me enche bastante de orgulho é ver que ela desperta no jovem e nas crianças também a vontade de ser policial. Ter servido na Rony, para mim, significa ter servido com os melhores dos melhores. Significa ter trabalhado em uma unidade que é referência nacional dentro do patrulhamento policial de alto risco. Foi uma honra, foi um enorme prazer ter servido com esse patrulhamento. Foi uma das experiências maravilhosas que eu tive. Estar ali com os companheiros no início do tour, para combater a criminalidade. Dentro das viaturas da Rony, com o braço pra fora. Estar com a cara fechada, patrulhando com seriedade. Eu sou muito grato. Obrigado, Rony. Meu coração acelera quando eu vejo, das vezes, enverguei esta farda camuflada, moina de lado, braçal lustrado, impecável para assumir o serviço. Fiz parte da melhor corporação da polícia militar do estado do Paraná. Fiz parte da Rony, uma unidade que carrega o peito de um amor gigante, enorme, e troca altamente preparada, treinada, para dar o atendimento à altura da necessidade que uma sociedade haja necessidade diante de uma criminalidade. Eu vejo assim como a última barreira de segurança do estado, tendo a sua força policial. Uma unidade que tem aquele seu passado, cheio de tradições cultuadas até hoje ainda, sem fugir de suas raízes, de sua origem, através do que move ela até hoje ainda, assim como o passado de policiais abinigados. Unidade que significa o sonho para muitos, ostentando o braçal de Rony, ostentando um camuflado. Significa muito mais que isso. É o mérito, que exige ser voluntariado, ser um compromissado, um comprometido com a unidade. Lealdade, devoção à unidade. Ser da Rony requer ser um policial eternamente diferenciado, diria. Até o seu último dia da Rony, tem que estar vibrando sempre, tendo nas suas qualidades, conduta, personalidade libada, postura moral e coragem. Ou seja, servir na unidade é uma doação. Um exemplo, uma referência da Rony é ser um policial íntegro, que inspira respeito, admiração e confiança para a comunidade, em terror e medo para aqueles que estão à margem da lei desse cenário. Mas eu digo então que uma vez Rony, sempre é Rony. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente e ser tudo o que faz. Rondas Ostensivas de Natureza Especial 28 anos de existência, uma história que foi possível graças às gerações dos mais corajosos homens. Heróis que batalharam pelos mais altos padrões de excelência, que perduram até os dias atuais. Graças à doutrina forte dos bravos policiais militares, que acreditam em um país melhor. Hoje e sempre, a Rony se mantém como orgulho de todos os paranaenses, para que o bem triunfe sobre o mal. Rony!